Nossa, velho que... E aí galera, beleza? Bom, primeiro vídeo dos FAQ Jogando Skyrim aqui, só desua Tô aí com o VMR, fala aí mano E aí galera, VMR aqui, tranquilidade com vocês? Ele que vai ler as perguntas, não sei se a voz dele tá alta, mas foda-se, vocês se vêm aí, vocês são bons Então, vai começar a ler as perguntas aí, que até eu acho alguém pra brincar Nossa mano, cada pergunta nada a ver, tipo, tá muito ruim de ler Vamos começar aqui com a pergunta do Pedro Metal Quer saber, fala um pouco sobre sua idade Onde cê mora, que game cê gosta, que game cê odeia Então, sobre sua idade moço, quantos anos cê tem? Quinze, vai lendo uma por uma que é mais fácil Onde cê mora? Moro em Cascavel, no Paraná Que game cê gosta? Eu gosto de Code É, que game cê odeia Minecraft Além de Minecraft, tem namorada? Não, só namoro Minecraft Tá em que ano na escola? Eu tô no primeiro ano Tô não, porque tô de férias Tô aí pro segundo, que é meio óbvio Segundo do, não Segundo do segundo? Segundo do ensino médio É Quais são suas bandas favoritas de rock e metal? Acho que eu vou falar, deixa eu ver Acho que Metallica É, Metallica e Tendency Uzi O que você odeia? Mais funkeiro ou pagodeiro? Pagodeiro Pagodeiro é filha da puta Eu odeio funkeiro Ah, odeio tudo nesse mundo Olha lá, que tem uma caverna ali Vou entrar enquanto cê Tá, agora são as perguntas do Punk5273 Você gosta de anime? Alguns Os mais clássicos É, se sim, por quê? E se não, por quê também? Porque os clássicos ou nada Digimon, Dragon Balls Cavaleiro Zodíaco Esses animes eram fodas pra caralho Compara com os Naruto e os Bleach de hoje Tudo lindo Não, essa pergunta aqui Ó, vou ler como que ela tá Você acha que o GTA Sandras mudou a era dos games? Oficial Chris Oliveira Então, você acha que o GTA Sandras mudou a era dos games? O GTA Sandras não Mas o GTA 3 mudou Porque o GTA 3 foi o primeiro jogo que teve toda essa liberdade Que você podia andar por aí Matar todo mundo Roubar carro e tudo Em 3D Dá o que nem no GTA e no GTA 2 Que era Nossa, GTA 2, olha Que era em não 3D Só quem jogou sabe, né? Tem uns gambá aqui, peraí, vou matar É... Mods Qual nota que você dá pro modo campanha do MW3? 90 e 90 Porque o final foi muito previsivo Essa pergunta foi do Alex051 Tá Agora essa outra pergunta é do Mr. J. Viciado Você curte Linkin Park? Não, é bem gay É, essa agora é... IgorWWE HHHHH Você quer ir pra machinima? Nem quer É, você... Essa aqui é do CoyotesNOW Você realmente tinha esperança Que o Santos ganhasse o do Barcelona Nem fudendo Acabou Acabou já? Um pouquinho Ah, vê lá nos vídeos se eles já postaram algum Deixa eu ver Deixa eu ver É, tu tem pergunta Qual o seu verdadeiro nome? Gabriel Qual a sua idade? Já respondi Ah, tá O povo não tá inspirado pra mandar pergunta hoje É, deixa eu ver Nossa opinião é por que o Santos perdeu Por falta dele Porque ele não ganhou Pra quem não sabe, o Santos perdeu Porque o Barça tinha muito mais posse de bola Sim Não, o Santos perdeu porque tomou gol É Ah, velho, mas perder com a traseira é cagada Eu sabia que ia perder, mas, porra Podia deixar, sei lá, uns dois a zero já tava bom O vídeo Ó, os caras que falaram que o vídeo tá repetindo O vídeo tá repetindo mesmo Coisa do... Mods, você joga transformista Que jogo mais foda? Tipo essa, velho Eu não sei o que é transformista Pelo nome do jogo, ó Não sou... Não sou contra quem joga, beleza? Ah, tem um aqui, ó Tem algum programa de captura gratuito sem ser o Fraps? Tem o Gamecam, mas ele é uma bosta É, o Fraps é o melhor O Fraps é o melhor de todos É, o Fraps é o melhor Ih, eu entrei numa caverna sem fundo Ah, aqui, ó Ó, essa é interessante Mods, você vai fazer outro vídeo vlog em comemoração aos 10 mil inscritos Abraço J. Renato do Pico Eu não quero te abraçar Ah, essa aqui já foi Do Coyotes Man Você tem... Ah, você tem algum console? Obrigado Nossa, você cansou de dizer isso, né, cara? Tem o Xbox, velho Tipo, todo mundo já sabe Ó esse pivote RJ que me hackeou Fiz uma puta Entrei no meu canal Do pivote RJ Vem aí Olha lá, aranha, aranha Cai, babadinho Hum, Mods ou DJB Champions disse pra mim que se mudou pra sua cidade Isso é verdade? Nossa Eu vou saber? Tem a ver, cara E daí? Eu não conheço, filão da puta Mods, você é raivoso? Você grita toda hora Ih, caralho, uma aranha gigante Me fudeu, peraí É raivoso, Mods? Não, eu... Eu tomei vacina Quando eu era pequeno É Peraí, vou ter que usar umas poxas Aqui, porque tem marinha gigante Mods, o que você achou do último gol do mestre driblando o Rafael? Como é que é? O que você achou do último gol do mestre driblando o Rafael? Nem vi que eu estava dormindo já Aqui, ó E aí, Mods? Quanto o MW3 você faria o detonado dele? Depois que sair essa onda de direitos autorais aí Sei lá, quando tem o MW4 eu faço Tem 91, ó, tem 91 comentes Eu acho que 85 são perguntando o seu nome, sua idade, onde você mora É Meu Deus do céu, velho Por que eu... Não, você vai continuar... Você vai continuar o remake do GTA? Vou, mas é mais pra frente É... Qual a config do seu PC? Fica aqui, pariu Morreu, morreu Morreu Deixa eu ver aqui Quais são as confissões? Meu Deus Mods, você vai fazer... Ah, você vai fazer algum especial de Natal? Já passou um Natal, né? Natal foi um Mods, você Mônica Cascavel? Mônica Cascavel? Ah, foda-se Sim, já falei que moro Mods, quando você vai fazer vídeo que você prometeu que seria os vídeos de emissões Missões inabrigatoria Nossa senhora do GTA Ah, não, nem vou fazer O Detonado já tem dois anos e os caras ainda pedem que eu vou fazer as missões do zero Não acredita nisso? Ah, aqui ó Mods sobre o GTA V O que você acha e suas expectativas? O GTA V vai ser foda Verdade, hein? Nossa, o GTA V vai ser... Se não ganhar pra jogo da década, velho Tu é mesmo aquele carinha do vídeo, metralhando os viadinhos? Responde aí É, é o mesmo Eu lembro esse vídeo É... Não, você gosta de... Não, já foi Não Ô, louco, eu tenho um alce morto aqui dentro de uma barraca Aqui ó Por que você acha o Splitnot coisa de gay? Porque é de gay Os caras não sabem fazer música, eles só sabem ficar gritando Gritindo agora Ó, que legal Bom vídeo, morto com as cavel Caralho, toda a missão Meu Deus, que eu nega com as cavel Dois só É... Você é gay? Não Nada contra, cara É... Ih, caralho! Olha o... Um dos aliens do Ben 10 aqui Puta merda, que bicho é aquele? Eu acho que acabou É, eu morri aqui também Então deixa assim mesmo É, eu acho que acabou É, acabou Deixa eu só ver onde eu vou sair pra sair correndo Ih... Eu vou embora essa caverna aqui Que medo Esse lugar Então é isso, galera Mandem mais perguntas nesse vídeo Que eu respondo em mais um vídeo de outro jogo Também de Skyrim ou de Ocaralha 4 Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Falou a todos Fui Fala, falou, oi Falou Fala Fala